Realiza um curso de capacitação de artesãs que beneficiam a fibra do olho da carnaúba. A fibra do olho da carnaúba ou do óleo da carnaúba? Eu saber, eu desconfiaria até hoje que a carnaúba não tinha olho. Mas a partir de hoje eu tenho certeza que a carnaúba enxerga. Bom, então eu acho que é óleo, mas as informações vão seguir agora nessa matéria, coloca na tela. Nós falamos aqui da Casa da Costura, um projeto da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Esse espaço foi criado exatamente para que cursos sejam desenvolvidos. E neste momento a gente acompanha aqui mulheres que integram diversos programas que estão nos equipamentos da assistência social do município de Caxias. Elas estão participando do curso Arte nas Mãos Fibra do Olho da Carnaúba. Então daqui elas vão fazer muitas peças de artesanato para poder depois vender. Mas esse espaço e o curso na realidade ele vai empoderar essas mulheres que ao chegarem nos equipamentos da assistência social, elas vão fazer um processo de multiplicação das ideias e assim capacitar outras pessoas, outras mulheres que integram, por exemplo, os CRAs, o Centro da Juventude, o Centro Comunitário da Volta Redonda, dentre outros equipamentos. Julimar Silva com imagens de Júnior Leite para o Comando Popular. Julimar Silva com imagens de Júnior Leite para o Comando Popular. Vamos tirar essa dúvida aqui do olho porque a nossa produtora quase morre de rir, ela ficou na dúvida e eu jurei no ar, isso aí, Julimar, e eu jurei no ar que a Carnaúba não tivesse olho, eu pensei que tivesse óleo, né? Que se usa para dor de garganta, inclusive está na hora de arrumar um litro de Carnaúba para mim, viu? Está vendo isso aí, é, porque a garganta não está legal não. Está vendo as imagens aí das nossas amigas artesãs, né? Trabalhando com o olho da Carnaúba, que eu não sabia de hoje em diante, você vê, a gente aprende todo tempo na vida da gente, todos os dias a gente aprende alguma coisa, né? E de hoje em diante eu já sei que a Carnaúba tem olho. E o Julimar aqui, está aqui presente, foi ele quem fez a matéria, é ele quem apresenta aqui no meu lugar, às vezes que eu falto, que eu não posso vir, o Julimar vai falar para nós o que seria esse tal do olho da Carnaúba, né? Eu sei que a Carnaúba é muito usada, em qualquer farmácia você chega agora, você encontra o olho de Carnaúba, não sei o que de Carnaúba, para tirar a dor de juntas. Tudo bem contigo, Julimar? Tranquilo. Prazer, meu amigo. Muito obrigado pelas vezes que você faz aqui. O som está ok, hein? Está legal. Primeira vez que a gente está juntos. Pois é. Num palanque nós dois. É verdade. Não é? Eu só te vejo, só te admiro, você é um conhecedor emérico da política, não só regional, como de todo esse país, e que saiba-se do mundo inteiro. Um estudioso, pouca gente sabe que você é pós-graduado em comunicação social. Pois é, rapaz. Vamos aí caminhando na área da comunicação. Eu te conheci bem novinho, numa cidade vizinha, onde a gente era concorrente naquela época. Concorrente. Você saiu daqui, foi contratado daqui para lá. Lá a gente se estranhava na comunicação. A gente até se esculhambava, né, Julimar? Mas aí, então é o seguinte, o que é o olho da Carnaúba? Porque eu fiquei na dúvida aqui. Eu consegui jurar que Carnaúba não tivesse olho. O olho da Carnaúba é a parte que fica bem em cima da palha, né, bem dentro, no centro da palha dela. Então ele é retirado e desse olho, né, as artesãs, elas fazem os cortes devidos. Olha, da Carnaúba se pode aproveitar tudo. Inclusive, até, se cria até o gesso. Eu não sabia, mas você faz até gesso da, dessa palha da Carnaúba. Faz gesso? Gesso, esse aqui que a gente põe na, no, dentro da casa. No teto? Exato. É possível fazer até o gesso. Eu pensei que esse gesso, se pusesse o teto, tirasse do sal. Também, mas é possível fazer gesso da Carnaúba. É mesmo? Também. Então você faz bolsa, é possível fazer vários tipos, né, de luminárias. Dá para fazer muito, muito tipo de artesanato. E aqui a gente tem uma região que é, ela também tem muita Carnaúba. Essa ministrante do curso, ela veio de Parnaíba. Lá ela tem... Conheço, cidade extremamente ventilada, bate vento o tempo todo. E lá ela tem, como lá também é conhecida pela Carnaúba, por ter muita Carnaúba. Tem um bairro lá que ela mora, ela diz que tem muita Carnaúba lá. E essa matéria-prima foi trazida de Parnaíba. Muito legal. Você conhece Parnaíba? Ainda não fui. Você estudou para lá de lá. É a terra do Monsanto, hoje o Monsanto é o prefeito lá, né? O prefeito de lá, o grande senador Monsanto. Exato. Dizem que o Monsanto, isso aqui é política, né? O Monsanto, ele foi senador da República e ele sempre fazia um discurso, né? Eu adorava assistir, eu tinha TV Senado na época, eu ficava em casa esperando a hora que o Monsanto falasse, porque ele tem um português extremamente correto e às vezes até exagera, né? Exagera demais. Mas às vezes ele não tinha quase nada para dizer, mas ele subia lá, né? Ele tinha que falar alguma coisa. Estou com saudade do meu pi ao ir. Nem que fosse para dizer, eu estou com saudade do fulano de tal, então manda um abraço para o fulano de tal. Nem que fosse para dizer isso, ele ia subir. A cidade está toda iluminada de LED. A cidade de Parnaíba hoje é toda iluminada de LED. Não tem nenhuma rua que não tenha LED. E aí assim, esse... Lá a matéria-prima, ela é abundante aqui na nossa região. Só que um detalhe, esse espaço onde elas estão fazendo, que eu acho que a gente merece um destaque por conta de que a assistência social criou esse espaço agora, chama-se Casa da Costura, que fica ali... Aqui em Caxias. Exatamente. Ele está funcionando onde antes funcionava a Casa dos Conselhos. fica ali no centro de Caxias, próximo onde era o Lava Cá, né? Bem ali, bem pertinho. E aí, esse espaço aí agora é só para desenvolvimento de cursos para assistência social. É muito legal isso aí. Porque agora, os equipamentos da assistência social vão poder fazer vários cursos. Não só esse. Depois desse vem mais. Mais cursos. Então, esse espaço é só para promoção de cursos. E essas mulheres que estão aí fazendo parte, quando elas chegarem no Centro da Juventude, Centro Comunitário da Volta Redonda, nos CRAIs, lá elas vão ser multiplicadoras desse mesmo curso que estão fazendo agora. Então... O curso se multiplica. Então, mais gente vai tomar conhecimento. É como se fosse uma rede. Exatamente. Uma pirâmide. E aí, vai se espalhando. Então, daqui a pouco tem as mulheres do João Viana, da Volta Redonda, de vários bairros, vão estar sabendo fazer essas bolsas aí. Isso é fácil de vender, né, Gilmar? E é dinheiro. Só para você ter uma ideia, uma bolsa feita, tem bolsa de R$50 a R$200,00, se quiser. Dependendo, vai depender do tipo que a pessoa fizer. Dependendo da elaboração, é muito dinheiro no bolso, né? Gilmar, mudando de assunto rapidamente, antes de você vai embora, eu queria te fazer uma pergunta com uma curiosidade pessoal. Você apresenta também aqui o Comando Popular. Você tem alguma dificuldade que você tem de apresentar o Comando Popular? Porque eu vejo uma diferença entre nós. Aonde eu vou, eu tenho sempre um inimigo. E você, onde vai, você é extremamente bem querido. Você transita em todas as áreas da comunicação. Não vejo ninguém dizer que quer dar um pau no Gilmar, ninguém processando no Gilmar. Todo mundo gosta de Gilmar. E em mim, todo mundo quer dar um pau, quer processar. Qual é a diferença aqui, Gilmar? Eu não sei, eu não sei. O que é que eu faço que não agrada igual a você?